Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 9.847 dividido por 12. Quanto que dá? Antes da gente continuar o vídeo, você já sabe, clique em gostei se você gosta do nosso canal, ok? Inscreva-se no nosso canal se você quiser acompanhar os próximos lançamentos. Gente, vocês já sabem. Sabem o que, professor? Vocês já sabem que o número que fica nessa posição aqui é o dividendo. 9.847 é o dividendo. É o valor que será dividido em partes iguais. Eu vou até anotar aqui, porque a gente sabe, porque está sempre recordando. Quem fica nessa posição aqui é o divisor. Então, 12 é o nosso divisor. O divisor me diz em quantas partes iguais o dividendo será dividido, não é assim? Bom, você deve lembrar que devemos conhecer muito bem a tabuada do divisor para poder realizar a divisão. Então, vamos aqui escrever os produtos da tabuada do 12. Por exemplo, 0 vezes 12 é 0, porque é nem uma vez o 12. Dá 0. Uma vez 12 vai dar 12, porque é só uma vez, né, professor? Uma vez 12 vai dar 12. Exatamente. 2 vezes 12, quanto que dá? 2 vezes 12 é 2 dúzias. Vai dar 24. E 3 vezes 12, 3 vezes 12, aumentando, colocando 12 a mais aqui, você vai obter o número 36. 4 vezes 12. Pense assim, 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 2 é 8. 40 mais 8, 48. É mesmo, ó professor. É, realmente você pode fazer isso. Então, 4 vezes 12 é 48. Vamos tentar aqui de novo, 5 vezes 12. Quanto que dá 5 vezes 10? 50. 5 vezes 2, 10. 50 mais 10, 60. Então, 5 vezes 12 é o mesmo que 60. Vamos continuar, ó. 6 vezes 12. Professor, não sei. Então, pense assim, ó. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 2 é 12. 60 mais 12, 72. Olha que legal. Então, ficamos aqui com 72. 7 vezes 12. Vamos fazer do mesmo jeito, ó. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 2 é 14. 70 mais 14, 84. Então, 7 vezes 12 é 84. 8 vezes 12. Vamos com o mesmo raciocínio, ok? Quanto que dá 8 vezes 12? 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 2 é 16. 80 mais 16, 96. Então, 8 vezes 12 é 96. 9 vezes 12, quanto que dá? 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 2 é 18. 90 mais 18, quanto que dá? Dá 108. Se você preferir, é claro, você pode fazer, armar as continhas e fazer, tá certo? Em outro lugar e anotar aqui os produtos. Você também pode fazer isso, tá? Mas eu decidi apresentar aqui a forma que eu uso para realizar o cálculo mental. Por exemplo, aqui, ó. 3 vezes 12, você podia fazer. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 2 é 6. 30 mais 6, 36. Então, é uma forma que a gente tem de fazer mentalmente. Professor, vamos começar a divisão agora, né? Exatamente. Começamos olhando para esse 9 aqui. Como 9 é menor que 12, ainda não dá. Vamos pegar mais um algarismo. 98. Formou-se o número 98 aqui. Agora já dá, hein? Como é que a gente começa? A gente marca bem aqui e observa qual que é o número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 98 sem passar. Você consulta a tabuada. Você fez a tabuada por causa disso. Para saber, por exemplo, aqui, qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 98 sem passar. Então, você consulta a tabuada e vê sem dificuldade que esse número é o 8. 8 vezes 12 dá 96. É o que chega mais perto sem passar. Então, o que é que eu faço agora? Eu escrevo 8 aqui no quociente, né? Então, 8 bem aqui. 8 vezes 12. Quanto é que dá? Dá 96. Escrevo 96 abaixo desse 98 aqui e realizo o quê? Professor, eu já sei. Realizo uma subtração. Muito bem. Você sabe porque está praticando. A gente só aprende aquelas coisas que a gente pratica constantemente. E se parar de praticar, começa a esquecer, viu? É assim. A vida é assim. Então, 98 tira 96, fica só 2. O que é que eu faço, professor? Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Nesse caso, é um 4 aqui, né? Então, a gente baixa esse 4 aqui. Forma-se que número? Forma-se o número 24. E daí? O que é que eu faço agora? Depois de baixar o algarismo, você faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 24 sem passar? Pode até dar igual a 24, né, professor? É. Então, qual é esse número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 24 sem passar? É o 2, professor. 2 vezes 12 dá igual a 24. Muito bem. Então, escrevemos 2 aqui no quociente. 2 vezes 12 é igual a 24. Escrevemos 24 abaixo desse outro 24 aqui. E realizamos, como sempre, uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. Eu concordo com você. Por que é tão fácil assim? Ora, 24 tira 24. Não sobra mais nada. Para continuar após uma subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é um 7. Então, vamos baixar esse 7 aqui. Vamos ficar aqui com 0, 7, que é a mesma coisa que só 7 mesmo, porque um 0 à esquerda a gente desconsidera. Bom, depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 7 sem passar? Bom, se é sem passar, não pode ser 1, porque uma vez 12 já passa, né? Dá 12. Então, vai ser quem? Ora, vai ser o 0. Você fez a pergunta e você vai colocar esse 0 aqui. 0 vezes 12 dá 0. Escrevemos 0 abaixo do 7 e realizamos uma subtração. Essa subtração também é muito fácil, professor. É, eu concordo. Por que é tão fácil assim? Ora, porque 7, se eu tirar 0, ainda fica 7. Realmente é mesmo. 0 representa nada, né? Então, 7 tira nada, ainda fica 7. E aí, como é que eu continuo? Vamos fazer a divisão com o quociente e resto? Ou vamos tentar fazer uma divisão completa? Bom, vamos tentar fazer uma divisão completa hoje, tá? Para continuar, o que eu faço, professor? Você agora deve baixar um algarismo, né? Assim, depois de uma subtração, você baixa um algarismo. Mas não tem algarismo visível para baixar, professor. O que eu faço? Você coloca vírgula e a partir de agora, na hora de baixar um algarismo, você vai baixar sempre quem? Sempre 0. Então, vai se formar aqui o número 70, tá bom? Aí você faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 70 sem passar? Professor, 6 vezes 12 dá 72. 72, ó, é bem pertinho, mas passa, não pode passar. Então, quem que a gente vai usar? O 5. A gente vai usar o 5. A gente já até usou o 0 aqui na etapa anterior. Agora a gente usa o 5. Porque 5 vezes 12 dá 60, é o que chega mais perto de 70 sem passar. 6 vezes 12 passava, né? Então, é 5 mesmo ali. 5 vezes 12 é 60, escrevemos 60 abaixo do 70 e realizamos uma subtração. Essa subtração também é razoável. Por quê? 70 tira 60, sem dificuldade você me diz que quanto é que fica? Fica 10, a diferença é 10. Para continuar, depois de uma subtração a gente baixa um algarismo. A gente já colocou a vírgula, então a gente segue baixando quem? Baixando o 0, professor. Então, baixando o 0 aqui, ficamos com o número 100. Aí a gente faz a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 100 sem passar? Mais uma vez vai ser o 8. 8 vezes 12 dá 96. 9 vezes 12 dá 108, já ia passar. Não pode passar, então a gente fica com quem? Com 8 bem aqui. 8 vezes 12, quanto que dá? Dá 96. Escrevemos 96 abaixo do 100. E realizamos uma subtração. Então, vamos realizar essa subtração aqui. Quanto que dá, né? 100 tira 96. Quanto que dá? Dá 4. É só completar. 96 para 100. 97, 98, 99, 100. 4. Então, 100 menos 96 é 4, até porque 96 mais 4 é 100. Professor, eu já aprendi. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem mais algarismo invisível para baixar, a gente segue baixando o 0, né? Exatamente. A gente fica com quem aqui? Com 40. Depois de baixar o algarismo, a gente tem que fazer a pergunta, né, professor? Exatamente. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 12 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Professor, o que chega mais próximo de 40 sem passar é quando eu multiplico por 3, né? 3 vezes 12 dá 36. Se fosse por 4, ia passar, ia dar 48. É mesmo? Então, a gente fica com 3 aqui no quociente. 3 vezes 12 é 36. A gente escreve o 36 abaixo do 40, né? Eu vou puxar esse 40 para cá, porque aqui já está meio sem espaço, né? Então, a gente vai escrever 36 abaixo do 40 e realizar o quê? Uma subtração. Então, vamos fazer essa subtração aqui. Ela é fácil ou ela é difícil? Eu acho que você vai achar fácil, porque 40 menos 36, quanto que dá? Dá 4. Até porque 36 mais 4 é 40. Veja, 36, 37, 38, 39, 40. Dá 4, né? Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem mais algarismo visível para baixar, eu baixo o quê? Eu baixo o 0. Professor, formou-se o 40 de novo. Olha que interessante. Então, quem é que vem para cá? O 3 de novo, professor. Porque 3 vezes 12 é o que vai me dar um produto mais próximo de 40. Vai dar 36. Aí, eu faço a subtração, né? Exatamente. Fazendo a subtração, quanto que vai sobrar? Ah, professor, acabamos de fazer essa conta. 40 menos 36 vai dar 4. Exatamente. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem mais algarismo visível para baixar, então baixamos o 0. Professor, vai se formar o 40 de novo. O senhor vai colocar o 3 de novo, porque 3 vezes 12 é o que chega mais perto de 40 sem passar. Dá 36. Aí, 40 menos 36, quanto é que vai dar? Para a pessoa, a gente já fez 40 menos 36, vai dar 4. Perceba que a gente vai continuar com isso para sempre. Então, a gente diz que o resultado é uma dízima periódica, né? E o período é o algarismo 3, que fica se repetindo, né? Então, a gente continuaria com isso para sempre, tá certo? Então, o quociente exato da divisão de 9.847 por 12 é uma dízima periódica. Vamos anotar aqui, dízima periódica. Professor, como assim uma dízima periódica? É, é um número cuja representação decimal é infinita e periódica. Infinita porque nós precisaríamos de infinitos algarismos para representar o quociente da divisão de 9.847 por 12. A gente precisa de infinitos algarismos. No caso, a gente precisa de infinitos algarismos iguais a 3, né? Aqui no final do número. É, e periódica justamente porque tem uma parte que se repete, né? O período é o 3, que fica se repetindo. Então, professor, o senhor pode ilustrar essa situação na vida real? Na hora. Por exemplo, se você comprasse algo por 9.847 reais e dividisse em 12 prestações iguais, cada prestação teria o valor aproximado de 820,58 reais. O valor aproximado, né? Porque o valor exato mesmo corresponde a uma dízima periódica, ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você entendeu tudo direitinho, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!